Este vídeo é para quem está à procura de cursos online gratuitos em Portugal. Então, se você está à procura de cursos grátis, que podem ser feitos a partir de casa, eu recomendo que você veja as ofertas nesta página do site cursosformaçãogratis.com. Para ter acesso a esta página, apenas precisa de clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu sou o administrador deste site e estou a trabalhar diariamente para manter esta página sempre atualizada com as melhores ofertas de formação gratuita e 100% online. Aqui na página você irá encontrar o nome da entidade formadora de cada curso e irá também ver a quem se destina o curso. Por exemplo, este curso de marketing digital online destina-se a residentes da região centro e também tem aqui os requisitos de acesso, que é para empregados com habilitação superior ao 9º ano e desempregados há menos de 12 meses com habilitação igual ou superior também ao 9º ano. Então você deve sempre verificar a quem se destinam os cursos e caso cumpra os requisitos de acesso pode entrar em contacto com a entidade formadora, aqui estão os contactos desta entidade formadora para fazer a sua inscrição ou pedir mais informações. Como eu falei, em cada oferta está sempre indicado qual é o público-alvo desta formação. Este curso aqui, por exemplo, aceita empregados e desempregados de todo o país exceto residentes nas regiões de Lisboa, Valtejo, Algarve e Ilhas. Portanto, se você reside em alguma destas regiões, não poderá frequentar, por exemplo, este curso. No entanto, aqui na página existem outras formações que são especialmente dirigidas para pessoas da região de Lisboa e Valtejo. Então, se você reside em Portugal e está à procura de cursos gratuitos online, visite esta página porque ela irá sendo atualizada ao longo de 2021. com as novas ofertas disponíveis. E caso queira receber alertas semanais com as ofertas mais recentes de cursos gratuitos em Portugal, eu convido a que se registre aqui na newsletter Cursos Portugal. Eu vou deixar o link para esta página também na descrição deste vídeo. Apenas tem que clicar, acessar esta página, colocar o seu nome e e-mail e clicar no botão quero receber, ficará automaticamente registado na nossa newsletter e todas as semanas irá receber no seu e-mail as novas ofertas de cursos gratuitos e financiados em Portugal. Se achou este vídeo útil, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos e familiares. Abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.